Fala rapaziada beleza no meio aqui e vamos para mais um torneio de luta é hoje eu tô com uma compra muito louca de de blitz que aquela compra que você bate para caramba mas a diferença dela que eu tô usando o tobe mano eu vou botar um tobe aí para ver se vai dar bom é a ideia aqui é ter bastante esotérica no primeiro turno como a gente tem o chakra do aço uma lâmina e do tobe a gente consegue usar as três esotérica logo no primeiro turno aqui fora as pancadaria que o nosso lâmina vai dar essa compra aqui ela não tem campo então se vier uns cara que é que ganha do nosso campo vai que vem uns cara forte aí a gente tá pegando o primeiro horário do torneio hoje então pode vir nego forte então a gente não vai ter a desvantagem de perder o campo já que a gente não tem ele então vai que dá bom né mano os talentos são esses daqui que eu vou utilizar hoje na arena a sede de sangue né que não pode faltar nem comp blitz nessas comp que você bate para caramba você bate sem como se não houvesse o amanhã rinoceronte para poder dar uma ajuda no combo uma outra vantagem que eu achei é para enfrentar comp de cura porque se você ataca se você por exemplo pega uma Sakura da vida aqui cura quando você bate nela você já chega utilizando o seu tobe nela e ela já fica pegando fogo tá ligado então você evita dela ficar curando com seus ataques então é bem divertida vai vamos ver se funciona lá eu testei só no hall hoje e no hall deu certo mas o hall é lixo né mano tem que testar nos cara forte né uns cara lixoso assim casher que não tem força é foda então mas antes eu vou inscrever no time aqui né mas eu vou mandar um salve para uma galera absurda que tá sempre nos comentários lá sempre dando força força para mim lá no canal é agradeço demais o apoio que vocês estão dando mano o canal já tem 950 inscritos é inscrito para porra então obrigado mesmo aí vocês estão dando uma força absurda uma força que eu jamais esperava que pudesse ter e tô feliz que vocês estão gostando mano isso isso que eu não tô gostando mais vai saber que vocês gostam do trabalho que vocês gostam dos vídeos e que vocês sempre pedem vídeo lá então eu não para de fazer não por causa disso mesmo porque vocês estão curtindo e deixa eu ver se tá certo aqui a gente vai levar o asuma o tobe o iruka é o asuma tobe iruka e o lamina e se der merda a gente tem o darui bolado tem o iruka e o sasuki suzano para poder ficar na essa nossa retaguarda aí deixa eu levar um Mifune mano que tirar essa meia vou levar um Mifune vai que a gente queira usar um Mifune hoje e a Sakura eu vou botar o Gengetsu no lugar é vamos levar o time assim vamos mandar um salve aqui rapidão então para o Dark Massacre para o AKS Frio aqui do servidor que foi ressuscitado aí pelo poder do Edo Tensei salve aí para o Frio salve para o Vitor Pedro pro Flash News que falou que o vídeo é foda é nóis mano David Oliveira tá sempre lá o Matheus Lima salve aí Samuel Ferreira Mago Royale teve um mano lá que falou que o nosso vídeo é foda deu uma moral para nós deixa eu ver aqui Wallace Leandro salve aí mano o Taza apareceu esse Felipe Fernandes aqui o cara é um absurdo mano o cara elogiou para caramba nosso trabalho lá brigadão mano o Omega Tireto foi para lá tirar uma dúvida nossa obrigado Kelvin Vieira o BSG aí absurdo obrigado por estar nos comentários aí o Caio o José Romão Ronald Silva o Michael Andrew salve aí mano e vou montar na comp aqui né a gente vai fazer um L de Lumei para poder dar um buff para nosso time e eu vou colocar o o Tobi na frente do Lâmina se por acaso tiver uma Sakura aqui na parte de baixo ele já sapeca um fogo nela e colocar uma suma lâminas aqui no terceiro movimento é vamos botar aqui então a armadura o ataque taijutsu né para dar um repelimento bolado o repelimento é muito forte filtração álbum para poder pegar uma vida se a gente pega uns cara mais parrudo a decapitação para poder combar e eu acho que é isso aí mano a comp está formada seja o que Deus quiser um salve para o Kuro Shinigami salve aí feio é nóis para o Ryuga Tokugou que pediu salve é nóis mano ou Sumeil aqui do S43 salve para o Jeff que tá sempre disputando first lá brigadão Rogério Fernandes Rafael Freitas o Doni o Rafael o Leonardo lá o Léo Dodu salve aí Léo que pegou até o Deva parabéns aí pelo Deva foi ele que pegou o Deva acho que ele pegou o Deva mano ah ele falou que tinha quatro fragman cagado né mano é muito cagado na moral o Obito do S36 é Obito ou Ebito sei lá mano é para você mesmo aí cara que tem o nome estranho aí vamos lutando aqui então é o primeiro horário então vai estar os caras bolado absurdo aqui nossa comp tá pegando 85k de força é força para porra né mas nem se compara com os malucos aí vamos ver se dá bom hoje aqui no torneio se a gente pega uns cara parrudão porque é chato quando a gente pega uns cara que é mais fraco né que tem pouca força porque não dá para gente testar a comp e não fica legal no vídeo ao Goku Kami S56 salve para o mano aí mandar um salve para ele aqui salve feio já chega ligando a armadura bolada Epa nosso irmão também tem uma armadura aqui feio tá puto e olha lá como vai mano e armadura relâmpago absurdo né feio eu não gosto eu não gosto de usar essa estratégia aqui porque estão ligado que esse negócio aqui é sujeira né Eita mas eu queria brincar também né mano a gente tem os ninjinha tem a força necessária a gente também é filho de deus mano a gente quer testar essas comp louco aqui e o bagulho vai né mano olha isso e eu tenho a esoterica do Iruka para tá caindo um salve para o nosso amigo aqui 47k né não tem muito o que testar salve para o Goku aí é nóis mano Matheus Santos teve uns cara lá que começaram a mandar número lá no meu vídeo para sortear a conta tá ligado mas eu falei zoando mano não tava sorteio na conta não é zoeira vocês levam o bagulho a sério é ficar esperto com esse danos aqui né que ele vai tentar ressuscitar o o Iruka com certeza mano se o Iruka não morrer nesse combo agora salve para o Kazumi aí mano salve é nóis Kazumi do S30 maluco absurdo tá ajudando a gente a testar nossa comp e ressuscitando o Tobe aqui o nosso Tobe Edo Tensei o Tobe é absurdão mano e é bem legal a usar o Tobe espero que o nosso amigo aqui não use o o danzo dele ah não não faça isso com nós Kazumi a gente vai contar com o dano do Tobe então a opa vou meter a facada aqui no bagulho mano não vai aceitar não feio olha o dano mano o Tobe o pessoal parou de usar ele né por causa do dele não causar mais queda dele não ter mais o a partir de ressuscitar mas eu tô querendo arrumar um motivo para usar ele mano e eu tô achando que é na comp e blitz ele funciona bem legal assim por causa da chama que ele causa né a perseguição dele ainda é forte lá ó 2k pouquinho de dano ali então eu não acho que ele tá totalmente inútil não quem sabe eu consigo inventar uma moda aí trazendo ele para comp e blitz de lâmina porque ele dá chakra né então ele consegue ele se auto sustenta no chakra para usar o o a esotérica dele então achei isso bem interessante ele não atrapalha em nada na a comp e do blitz na verdade ele só ajuda tirando o buff que ele você deixa de ganhar por causa de um mifune né ou de um ninja de campo mas eu achei ele bem versátil assim acho que dá para usar ele sim mano é um salve para o lucas rodrigues o david oivis que falou que se emocionou com o nosso vídeo do flashback lá do do raça mano olha só tem comp e blitz mano um salve para o morpheus aí ó mano bem forte o 10 39 vamos ver se o morpheus vai conseguir parar o nosso blitz da 2.0 mano eu acho que eu vou chegar atacando um chup up to play do 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 nosso toby no no iroca para ver se ele morre logo e aí a gente chega nesse aço olha lá ele já dá o chakrazinho dele ali ó ele não causa a queda mas mas o iroca persegue vai na perseguição dele de bastante bagulho e não matou o iroquinha né mano o iroquinha lá firme e forte no negócio e tancou a porra toda e o esquema vai ser matar esse asuma aqui e a gente provavelmente vai ter o terceiro movimento aí bom então vamos aproveitar o nosso nosso iroca que tá vivo ainda para gente bater no asuma porque o nosso toby nosso lamina vão ficar batendo no asuma vamos tentar tirar ele é mais rápido possível daqui ao crítico do maluco mano e o meu asuma vai atacar primeiro então a gente já leva o asuma dele e já manda ele pro saco manda ele pro limbo o iroquinha vai morrer né coitado se o iroca não pular não dá o toquinho agora na esotérica não deu toquinho mano lá não porque ele vai tomar muito ataque básico aqui o nosso iroca vai para o saco e aí tá comba ele senhor isso eu já tinha gastado como né deixa eu ver aqui quem mais pediu salve aqui mano ao design da face salve para o design da semana humano lá do s-142 tava para ele aí é nóis aí o zione que apareceu por lá salve o men sempre aparece por lá né o men dá uma força absurda para o canal também obrigado aí o men nuvenzinha o peter parker o shisui o kakashi sempre tá lá também brigadão aí pode a gente perdeu o iroca né a gente ressuscita ele depois não dá nada mas nossa comp aqui ó tá tá seguindo mano é que a gente tem muita força também né mas vamos ver até onde ela vai a ideia é usar ela hoje e não ter que usar planos b o iroquinha aqui vamos ressuscitar ele pá já bota ele ali de novo já vamos para a quarta luta né eu tô tô vendo aqui se tem mais algum salve para mim mandar para mim não esquecer de ninguém eu vou esquecer com certeza né mano ó o guilherme canal aí salve aí maria sempre pede pede salve é nóis é bruno rafael salve mano é nóis o ramura tobe sensei o rio dante rio dante não não bate muito é absurdão para não estragar o enterro na cara não senhor na cara não senhor estragar o velório e na cara não e já controlou nosso nosso humano ali sacanagem rio dante é absurdão de de raco de pobre ou é raco de rico é raco de rico mané falando que o raco de pobre ao dante aí tá investindo no jogo em o dante é absurdo então mano nosso nossa comp blitz bolada só para ele ver que aqui a gente morre mas a gente morre batendo tá ligado o dante é absurdão no joguinho a ele vai mandar o o monstrinho ali na frente mano a bem que podia ah bom que o asuma limpou o monstrinho dele ai cara olha o dante absurdo para de bater nos irmão mano para com isso e deixa a gente brincar mano o negócio a gente levar o raco aqui e mandar ele para o limbo e nossa olha o dano desse bagulho feio nossa é muito dano né mano o dan tem 94k mano só isso né não tem mais nada não eita tamo vivão hein tamo vivão repele essa porra passa lambida nele rinoceronte aí acabando com o jogo olha isso feio a gente tem que chegar nossa raco mano mata essa porra bate na raco bate no raco aí ó tá bom mano negócio é ver se o dante sangra vamos perguntar para ele se ele sangra ah o raco vai vai diminuir os turnos lá né mano o raco é muito forte olha lá mano olha como ele vai ai que dor olha o tobe vai tobe já vou dar uns tapinha aqui maroto se essa garra tiver alguma cura alguma coisa a gente já já mia o rolê dele e o bom que o nosso lama tá batendo lá lá embaixo então olha só não chupar para o play ali já passou uma lambida em dois oi vai clã mata o dante dante deixa eu ganhar seu seu lixo favor dante nunca te pedi nada feio deixa eu ganhar deixa eu ganhar e para não para não estragar o vídeo estragar o vídeo e ao dante apelão né uma tryhard tryhard o dante é muito tryhard mano eu testando uma copa uma louca aqui olha lá ah mano é nóis ai meu deus o dante é foda feio vai deixar nós ganhar aí ó certeza que o dante ia ganhar de nós matou nós faço uma lâmina sacanagem mano mas sorte que eu sou rico e tem bastante poção o dante é absurdo salve para o dante aí mano passa no canal dante lá vai se inscreve lá o maluco é muito firmeza e aí mano ó ó o querido s8 sabe porque ele ter se 8 pro pro yo s223 mano salve aí é obrigadão mesmo vocês ajudam demais o canal vocês não tô ligado feio ost sanin do s119 salve aí mano obrigado mesmo pela presença aí pelos comentários e a gente pegou de odio salve de odio forte para porra também salve de odio lá aquela estratégia fez lá rápido taca fogo na mulher então gente taca fogo na mulher aqui porque a gente ficar batendo nela sem pegar fogo ela vai pegar full life no bagulho olha lá mano a joga lá para trás feio o bagulho não tacou para trás mano que fazem mas não dá nada não você viu que a gente já conseguiu matar o monstro ali e agora só ficou nine tails então nine tails é de boa a garra vai ficar tomando um foguinho maroto lá no fundão não vai conseguir se curar mais e o negócio é partir para a garra porque a garra é o garra tá na nossa frente né e a gente causa cegueira causa os bagulho lá não vai conseguir se curar e o toby tá muito apelão bom né mano toby tá salvando a nossa vida aqui ó e tá muito legal usar essa comp com com o toby por mais que ele tenha ele tenha sido nerfado eu acho que ele dá para fazer bom uso dele ainda aí ó ainda mais o meu eu uso o meu para poder pegar força né então eu tenho bastante força no meu mano bastante humor no meu o meu humor tá topado nele e tá bem divertido usar essa comp que eu tô gostando de usar ela igual contra o dante ali se a gente não tivesse com o toby se tivesse com um danzo na vida sabe é nóis mano é se a gente tivesse com um um darui ou danzo a gente teria ficado com um ninja a menos praticamente no time então você vim sem campo é você não corre o risco de ficar sem um ninja no caso né ficar sem um ninja entre aspas né porque você vai ter um ninja ali mas tá falando assim da função dele você não perde a função do ninja entendeu então é mais interessante você vim com um comp assim que não usa o campo que que tenha bustos de outra maneira o que tenha outro tipo de utilidade para você não ficar dependente do campo e pega um real Dante da vida aí com 100k de força e perde o campo para o todo mundo que fica chupando depois tá ligado e valeu aí de o idioma não é 53 salve para o mano aí obrigado mesmo por ter lutado com nós e mais um torneio aí se acabando obrigado mesmo aí para quem assistiu é nóis sempre mano obrigado mesmo é por vocês para acompanhar o canal por vocês estarem assistindo os vídeos então isso tá me incentivando demais assim que tá gravando e tamo junto mano porque daí vier aí a gente tá fechado até o até o final do naruto obrigado mesmo e até o próximo vídeo valeu mano